Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar desse vídeo, dá um like e compartilha. Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? Seguinte galera, o jogo do Palmeiras-Atlete Menino da Libertadores foi um jogo feio, né? E pra quem não torce pros dois times, pra um dos dois times, realmente foi complicado e tava chato de assistir, né? A gente que tá torcendo, a gente fica tenso, né? Naquela tensão e a gente não tira o olho do jogo. Não foi tão ruim assim pra nós, né? Até porque o nosso interesse maior é se classificar pras finais da Libertadores, pra final, né? Pra final da Libertadores. E aí foi um jogo muito tenso, muito estudado, muito pegado, né? Como diz, né? Muito amarrado, né? E é qualquer coisinha, qualquer detalhe diferente, Nem qualquer bobeirinha ali, a gente podia levar um gol ou fazer um gol também, né? Então foi muito complicado pra quem é torcedor. Pra quem não é torcedor, cansou de ver, né? Um jogo chato, um jogo pragmático, um jogo amarrado. E aí, o que aconteceu? A audiência, né? Do jogo na TV, se foi no SBT, foi a pior audiência de uma semifinal de Libertadores, cara. Meu Deus. Segundo os dados do Painel Nacional de Televisão, o SBT teve 12 pontos de audiência e 20% de participação. Bem abaixo do que a competição tem historicamente quando chega nessa fase. Apesar do recorde negativo, o canal conseguiu ficar em segundo lugar em boa parte da partida, ultrapassando a fazenda da Record, que já foi motivo de comemoração interna. É, a galera tava desinteressada. Tipo assim, o cara voltava pra dar uma olhadinha como é que tava esse time melhorado e saía, né? Porque o jogo realmente tava muito chato, né? No horário do duelo, a emissora do Silvio Santos só perdeu pra Globo, que exibiu a novela Império, The Masked Singer Brasil. A novela Império e o The Masked Singer Brasil. E registrou a média de 23 pontos, audiência e 39% de participação. Em São Paulo, a audiência foi de 15 pontos e 24% de participação. Enquanto no Rio de Janeiro, foram 9 pontos e 15% de participação. Em ambos os casos, a Globo também ficou na frente das duas principais praças, com 23 e 27 pontos, né? Quer dizer, no Rio de Janeiro ainda, galera, os flamenguistas não quiserem saber se o Palmeiras e o Atlético Mineiro. O jogo tava chato. O cara tá acostumado a ver jogo dinâmico, né? Corrida, gol e gol e gol. Aí chega num jogo desse que não sai nada. Zero a zero, ninguém ataca, ninguém só defende, complicado, né, cara? Em 2020, quando o Palmeiras exibiu o River Plate zero e o Palmeiras três, a audiência foi de 16 pontos e 25% de participação. Em São Paulo, 9 pontos e 15% de participação no Rio. Quer dizer, chegou, foi um pouco melhor, né? Esse cara, vamos ver, ó. O Libertadores perde público com troca de Globo por SBT. É, realmente o povo gosta mais da Globo mesmo, né? O SBT, apesar de ter... A Libertadores, às vezes, perder público, quem ganhou o SBT acho que melhorou, né? Porque com certeza as audiências do SBT seriam bem piores se não fosse o jogo, né? Isso que é o ponto, né? Mas é isso, né? Um jogo ruim, complicado, pragmático. E aí teve o seu preço, né? O Palmeiras buscando a sua classificação, fazendo essa estratégia de não tomar gol em casa, né? Porque não podia ir pra cima do Atlético Mineiro também, porque o Atlético Mineiro tem um time, um elenco bem maior, bem melhor, né? E se o Palmeiras se atirasse em cima do Atlético, com certeza ia levar uma goleada, né? E aí é um suicídio, né? Acho que vamos agora deixar tudo pra segunda partida, que eu tenho certeza que vai ser bem melhor, porque o Atlético Mineiro tá com toda a pressão da obrigação de vencer, porque vai jogar em casa, tem a torcida a seu favor, né? Tem a questão dos investimentos muito fortes que foram feitos no clube, e aí os caras têm que esse negócio pesa um pouco mais pra ele. E o Palmeiras tá, tipo assim, o favorito é o Atlético Mineiro, né? Nós estamos aqui pra defender o nosso título, né? Vamos jogar no contra-ataque. É óbvio que vai acontecer isso. O Palmeiras vai tentar jogar no contra-ataque, na velocidade, porque o Atlético vai ter que vir pra cima, né? E vamos ver se melhora essa audiência aí do SBT, né? Daqui a pouco o SBT desiste da Libertadores e volta pra Globo, né? Olha só o que pode acontecer, ó. Valeu! Até mais!